Música Bom dia filhotes Galera, eu estou sem voz Pra vocês terem noção como é que foi minhas férias Mas eu queria infelizmente dizer pra vocês Que hoje é meu último dia de férias Eu já estou depressiva E agora a princesa Catarina Antônio Tem que organizar o esparanão, é tudo Porque amanhã já começa a miséria da escola Eu só quero dizer que, fô Johnson Eu nem ri o livro da escola Pra primeiro de conversa E pra segundo de conversa Eu não sei nem qual são minhas aulas Entrega na mão de Deus e vai Queria dizer que eu estou bem princesa hoje Mas continua o gótico, tá galera? Tá tudo só o controle E amanhã quando eu estiver com a cara de bichinho Eu volto aqui pra vocês, tá bom? Beleza? Um beijo, um cheiro e falou Eu vou ensinar a vocês como é que faz esse café da manhã magnífico Primeiro eu boto uma colher de farinha de amêndoa Depois outra de whey Depois eu taco o ovo dentro mesmo Só pra dar aquele saborzinho delicioso Aí eu boto canela Porque eu gosto muito E depois uma colher de leite de coco Daí tu mexe como se não tivesse amanhã Misericórdia Corre galera Como eu não estou ouvindo falar Eu vou botar a mosca pra agitar, galera Tchau, tchau Quando eu estiver linda Sem ser com essa cara de bichinho que acabou de acordar Eu volto, beleza? Se vocês quiserem ver meu vídeo de tutorial de maquiagem Vou no meu vídeo de o que tá lá Porque é o meu último primeiro dia de aula Socorro Essa foi eu tentando me maquiar Mas percebendo que eu não tenho talento para isso Fiz merda Sim, eu claro Tentei consertar Eu não consigo Aí depois de passar aquele reboco bem bonito Catarina vai soltar a juba E fazer meus cuidados matinais Para ter um cabelo louro, lindo, livre e leve e solto E daí eu passo esse creme que manhã me deu E shampoo a seco Porque eu tava com preguiça de lavar da noite passada Daí eu boto meus anéis Que brilham marco meu futuro Combina bem com minha personalidade de estrela E aí O que foi isso? O que? Segurar aqui esses negócios Oi galera, a princesa está de volta Queria dizer que minha voz está continuando a merda Mas tudo bem, eu estou achando bonito Estou me achando parecendo essas... Essas... Não sei Essas pessoas importantes que tem voz rouca Seguinte A princesa Catarina que acabou de voltar da escola Estou felicíssima Meu primeiro dia de aula foi... Fire, bro Se vocês quiserem eu posso gravar o vídeo De como foi o meu primeiro, último dia de aula Eu nunca mais vou entrar numa escola Como o primeiro dia de aula E agora a rainha Ainda não é mais princesa A gente mudou de nível Vai para a academia Porque a gente não mantém esse corpinho Sentado, a bunda no sofá Brincadeira, brincadeira Ai meu Deus do céu Vou ganhar hate Falando em sentar a bunda Eu vou me sentar aqui Assim diz que eu faço boxe com o Gabriel Porque ele virou meu vizinho agora Então ele passa para me buscar Vou, beleza? Talvez eu vá para o boxe Talvez eu vá só na academia aqui do Conominho E eu vou lavar vocês comigo Porque eu não tenho escolha Eu realmente não tenho escolha mais E minha voz está... Eu quero gritar Essa merda First I was afraid I was petrified Just thinking I could never live without you by my side Gente do céu Fica maravilhoso Look da academia Senhoras e senhores Não, olha teu party Vejo vocês quando estiver lá na academia Galera, a academia é literalmente virando a esquina E andando mais uns três minutinhos Ai, tem um pombo ali Que pombo? Como não me faz graça Tem uma águia Tem um... Temos um haivota Temos um formengo Não sei o nome da criança Daí eu só vou andando mesmo Porque assim Temos que nos exercitar Tu, tu, tu Ei Galerinha do mal A princesa agora Gente, tá difícil Tô indo para a aula de boxe Tô esperando o meu vizinho Vim me buscar Pra a gente se exercitar, né? Tamo precisando Vai ser tiro, porrada e bomba nessa bagagem Não vou poder filmar a aula Porque eu não quero ela Olha quem tá dirigindo Fala, meu povo Fala, galera Agora a Gabriel começou a dirigir Então a minha vida parou de ser um tédio A gente tá indo malhar A gente tá indo pro boxe Boxe Fala, galera Estamos aqui de volta mais uma vez Estamos de volta a mais uma aventura Finalmente A gente vai pro boxe A gente tá fazendo toda semana Toda semana Já fomos uma vez A gente vai botar as playlists que nos escutam no carro Focou, o Meg Faz pra te esquecer Vai te postar as coisas pra me convencer Eu vou trocar meu celular Com um Nokia tijolão Desde aqui Minha vida vai me mudar Tô presto É minha espécie de novo Meu coração Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Pra te dizer Quando você fala Que me ama O ponto fraco é você Então galera Acabamos de voltar aqui da aula Eu não consigo respirar Estou morrida Quero dizer que Foi ótimo Estou me sentindo renovada Não fez nada Tu que não fez nada Gabriel sumia Aí eu ia procurar E tava saindo do banho Ia beber água de 3 em 3 segundos Tava afim de contar a sua freneja O que? Socorro Eu sumi Às vezes eu sumo É o que eu faço Ai 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 Tá muito gelatina Estão aqui em pleno domingo Fazendo vários nada Aqui em casa Depois de um rolezão Que rolei hein Eu esqueci de vlogar Porque eu tenho um déficit de atenção Me disseram que eu não posso dar essa desculpa Pra tudo na minha vida Ai 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 Deixa eu contar uma novidade pra vocês É... Não temos No caso Vocês estão se perguntando Que blusa linda que você tá usando Ai meu Deus Ai meu Deus Como eu sou youtuber desequilibrada Eu esqueci de vlogar a semana inteira Mas depois que eu vou voltar Eu tô de volta Não sei fazer isso Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram não se esqueçam de dar aquele like Pra fortalecer nossa amizade Se inscrevam nisso daqui Que a gente chama de canal P.F.A.L.O. 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 P.F.A.L.O.